É muito punk, é muito punk, 60 metros, vocês não tem no céu da altura que é isso aqui, o espinho, uau, o Michael tá cagando nas caras, não quero ir mais não, uau, 60 metros, irmão Solta as mãos, Michael, não vou soltar as mãos, solta as mãos, Michael, vai aí, irmão, uau, vai soltar, solta pra subir, corta a cabeça, solta pra subir, vai soltar, vai soltar, vai soltar, vai soltar, uau, vai soltar, uau Solta as mãos Dá pra ver o Brasil daqui, cara Suave, eu falei que era de boa De boa, o Michael cagou nas calças Aquele é punk Não, eu quero daquele, vamos naquele Mano Deu pra você na barriga na hora que você cai assim, né, mano? Docinho Suave, suave Quero mais Suave Docinho Suave Nem segurança, não viu, aqui, ó Doce? Sogrão, pode vir, mano Eu me entalei com o coração aqui, cara Me engasguei também Eu me engasguei o coração E aí, as caras são anúnio 분ass, caras, tá? No, minuto, mole ». Obrigado Dora, 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 dora.